Eu vou deixar, 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 tá bucetardido Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Pau na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pau na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Ela gosta de putaria, então nós manda pra ela Ela gosta de putaria, então nós manda pra ela Chama de piranha, puxa o outro cabelo Tapa na bunda e seu cu na costela Chama de piranha, puxa o outro cabelo Tapa na bunda e seu cu na costela Ela gosta de pica, ela gosta de pau Ela gosta de pica, ela gosta de pau Prontando a boss e piranha, vai rolar o bacanau Ela gosta de pica, ela gosta de pau Ela gosta de pica, ela gosta de pau Prontando a boss e piranha, vai rolar o bacanau Eita Vineiro Dijama Eita Vineiro Dijama Eita Vineiro Dijama Tá foda nas produções Tá foda nas produções Tá foda nas produções Tá foda nas produções Dijama O terror da putaria Vem por cima da piroca Que hoje eu tô cheio de tesão Vem por cima da piroca Que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão 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 Pau na buceta, tudo lá dentro Pau na buceta, tudo lá dentro Pau na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Ela gosta de putaria, então nós manda pra ela Ela gosta de putaria, então nós manda pra ela Chama de piranha, puxa o outro cabelo Tapa na bunda e seu cu na costela Chama de piranha, puxa o outro cabelo Tapa na bunda e seu cu na costela Ela gosta de pica, ela gosta de pau Ela gosta de pica, ela gosta de pau Brota na voz e piranha, vai rolar o bacanal Ela gosta de pica, ela gosta de pau Ela gosta de pica, ela gosta de pau Brota na voz e piranha, vai rolar o bacanal E tá vindo é o Dijama E tá vindo é o Dijama E aí Didi Dijama Tá foda nas produções Tá foda nas produções Tá foda nas produções Tá foda nas produções Didi Dijama O terror da putaria Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado